No vídeo de hoje eu desenvolvi a aracnofobia fugindo de uma aranha gigante no Roblox. Jogar Roblox? Hello, bunnies! Eu sou a Juve e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem aí tem aracnofobia? Eu mesma não, porque na minha infância eu tinha um crush no nome Aranha. Não julga não. Meus gostos eram... Peculiares. Mas hoje eu vou desenvolver aracnofobia. Coisa que eu não tinha antes. Por quê? Porque eu vou jogar esse jogo aqui de uma aranha encapetada! Então bora lá, gente. Eu não sei como que funciona esse negócio, ó. Tem um negócio aqui falando... Caiu! Eu me pergunto o que esse martelo faz. Então vamos pegar o martelo, não é mesmo? Eu acho que tem que quebrar a parede. Eu achei que o martelo era só pra, tipo... Parafusar. Parafusar. Colocar prego na parede, né? Não sabia que era pra quebrar a parede também. Tá bom, gente. E agora? Eu posso entrar aqui? Acho que eu posso. Tá bom. Agora eu tenho que procurar uma forma de escapar daqui. Eu nunca tive medo de aranha. Porém agora eu vou desenvolver aracnofobia. Acho que esse jogo aqui vai me traumatizar um pouquinho. Sai, menina! A chave é minha! Sai! Pronto. Achei! A verde. Pronto. E agora? O que eu faço? Aí, entrei. Aqui tem uma teia. Eu posso clicar? Ah, eu tenho que pegar 12 teias. Oh my God. E aqui tem uma chave azul. Ai. Aqui tem uma chave azul. Agora eu preciso procurar a porta azul. Vamos lá. Onde que tá essa porta azul, hein? Eu já vi ela? Não, só vi a porta preta, né? Tem que ficar caçando aqui. O que é isso? Requer um... Um o que, querido? Ai, eu tô ouvindo um som estranho. Será que é a aranha? Espero que não seja... Achei a porta azul. Achei, achei, achei. Nossa, tô muito boa nisso, irmãs. Ó, vou pegar uma teia aqui que eu preciso de 12, né? E agora? Chave de fenda. Pra aquele lugar lá que eu preciso ir. Eu não lembro mais o caminho. Vocês lembram? Ó, outra teia aqui, ó. Pronto. Três. Ah, vou vir pra cá, que eu não vim pra cá ainda. Eu preciso encontrar aquela portinha lá, onde só preciso de uma chave. Ó, chave preta. Onde foi que eu encontrei chave de fenda, hein? Aqui, ó. Achei. Tá, chave de fenda. Aí, ó. Quebra aqui tudo, aí pega a chave amarela e pega a teia. Nossa, eu tô muito boa nisso! E eu não vi a aranha até agora. Eu sou muito boa. Não tem ninguém que consiga vir contra mim, não. Eu sou jubilarino, meu querido. Eu tenho que parar de falar isso. Eu tenho que parar de falar isso, porque eu tô virando motivo de bullying. O bullying, ele pode ser evitado. Eu tô falando, eu sou jubilarino. O bullying, ele pode ser evitado. Eu vou parar com isso. Gente, eu preciso achar... Ai, isso que eu ia falar agora da teia. Achei outra teia e eu não vi a aranha até agora. Eu acho que eu vou conseguir escapar sem dar de cara com a aranha. Ai, meu Deus! Por que que eu fui malar? Sai daqui, isso! Sai daqui! E agora eu estrago... Ai, meu Deus! Eu vou muito rápido! Eu tenho medo! Ai! Ai! Ela pegou a menina! Ela pegou a menina! Você consegue entrar aqui? Você não consegue entrar aqui? Ufa! Deus é bom o tempo todo, né não? Ai! Ai, meu Deus! Eu tô ouvindo uns sons. Ai, é! Porta amarela! Achei! Pronto! Pronto! Ai, eu tenho que fazer parkour, né? Além de escapar, ainda tenho que ser boa no Roblox. Isso é um absurdo! Eu não posso nem ser uma noob em paz. Ai! Ah, tá que eu tô boa! Pra quem é ruim em parkour, tá que eu tô boa, né? É, não vai. Ah, só isso! Você não vai me dar nenhuma chave. Eu preciso de uma chave, meu querido! Pelo menos todos os negócios que eu tava entrando, tava tendo uma chave aqui. O que que eu faço com isso? O que que eu faço? Olha, sinceramente, agora eu tenho que ficar aqui caçando esse mapa enorme. Ai, eu preciso de um ponto de interrogação. Eu não sei onde que eu consigo um ponto de interrogação. Eu já tô confusa. Isso não serve como chave? Oh my god! Ai, meu Deus, eu tô... Meu coração aqui no jogo tá acelerando e eu acho que ela tá perto de mim. Ai, meu Deus, eu sabia! Eu não gosto de aranha não! Eu já tô desenvolvendo a arachidofobia. Eu não gosto de ser seguida, eu não gosto de nada me seguindo. Não tem nada aqui, já peguei. Gente, alguém sabe onde tá a chave preta, por favor. Eu não tenho nada em troca pra oferecer, mas eu tenho uma boa amizade. Eu posso correr da aranha com vocês. Por favor, alguém tem uma chave preta? Eu acho que eu tô andando em círculos. Alguém sabe? Cadê o diácio de uma chave preta? Eu não sei, cadê? Eu não aguento me procurar. Minhas pernas estão tremors. Ninguém quer ajudar a Jubis, né? Ninguém quer ajudar a Jubis. Aí, ó. Chave preta. Onde é que eu vou achar essa chave preta? Ah! Ai, meu coração. Eu não tô conseguindo respirar até agora, calma. Eu já nem lembro mais onde fica as coisas. Eu queria tanto achar a chave preta. Será que tá aqui a chave preta? Eu não lembro esse lado. Não, não tá aqui. Não tá em nenhum lugar daqui. Tem cachorro latindo pra todo lado. Eu já não sei mais o que acreditar. Se eu tenho cachorrofobia ou arachnofobia. E eu já desenvolvi. Com certeza eu já desenvolvi. Aqui a chave verde. Eu não lembro onde tá a porta verde. Eu queria tanto encontrar a chave preta também. A chave preta, ela seria a minha salvação. Olha, achei uma escada. Uh, rapaz. Eita, será que a chave preta tá aqui? Olha, o que que é isso? Uh, mano, uma teiazinha. Ah, eu recomecei tudo só porque eu morri? Ai, acho que eu precisava de uma madeira. Oi, Juvis. Oi, Midnight. Sou seu fã. Eu também sou seu fã. Oi, rapaz. Olha, a bicha tá famosa mesmo, né? Não tá tanto seguidor assim nos mapas, assim, da aranha. A bicha tá famosa. Eita, rapaz. Tá, cadê, gente? A porta, cadê? Gente, não é possível. No começo eu encontrei essa porta tão rápido. E agora eu tô aqui, vindo pro mesmo lugar. Olha, sinceramente, alguém sabe onde tá a porta verde? Vou perguntar. Alguém sabe cadê a porta verde? Olha a aranha, Agatha. Olha a aranha, Agatha. Você vai morrer, Agatha. Meu Deus, ela foi me ajudar e morreu. Oh, my God. Eu vou entrar aqui porque a aranha não me pega aqui dentro. Eu quero ir pra lá pra porta verde. Ô, aranha chata, viu? Ai, meu Deus do céu. Eu tava brincando. Pronto. Ah, para de sair daí. Eu quero entrar na porta verde. Que aranha chata. Venha, mulher. Venha. Venha pra cá. Venha. Não, coitado, meninas. Vou pegar vocês. Aí, pronto. Mas eu quero ir pra lá. Rapaz, que bicha chata dos infernos, viu? Que bichinha chata. Será que eu consigo dar a volta aqui e enganar ela? Entrar lá na porta verde? Acho que eu consigo, hein? Ó. Acho que eu consigo. Ai, meu Deus. Sai. Sai. Alguém abre a porta. Pronto. Agora a porta azul. Porta azul. Alguém sabe onde tá? Alguém sabe pra me ajudar? Sim. Me leva. Tira a foto comigo. Tiro, mulher. Tiro. Aqui é fotogênica. Bicha, aqui é fotogênica. Ó. Tô pronta pra foto toda hora. Vai. Esse cara de bobona. Por favor, não tirem print. Eu tô achando que essa tatá não sabe de nada. Eu vou contar. Tá enganando o cliente? Tá enganando o cliente. Tá falando que sabe e não sabe. Tá enganando o cliente, não é não? É, mulher. Tô achando que eu soube. Tô achando que eu nasci ontem, né? Tô nadando mesmo. Tô aqui no mapa. Tô não sabe nada de coisa nenhuma, não. Ah, é. Tô também mesmo. Eu não compro a azul. Ô. Paiassa. Ó. Fico enganando o cliente aí, viu? Bom. Eita, teia. Eu não peguei teia. Calma aí, tatá. Calma aí. Tata, esdica. Olha, tu disse que sabia, mulher. Agora a aranha tá vindo atrás da gente. O patê tatá que falou que sabia onde estava a porta. Eu acho melhor procurar a porta sozinha. Porque eu acho que eu sou a mais competente. É. Eu tenho que fazer tudo sozinha nesse mapa mesmo. Quando eu morrer, vocês vão aprender a me dar valor, viu? Tá vendo? Aí a gente faz uma troca. Uma foto por uma porta. E a pessoa não dá a porta. Eu acho que eu já não desenvolvi a aracnofobia. Eu não desenvolvi a aracnofobia, tá? Eu acho que eu vou viver aqui feliz com a aranha. Vai ser eu, ela e os nossos filhos eternamente. Eu e a aranha e nossos filhos. O cachorro e o violão também. Então é isso. Eu já sei ter meu destino. Eu não tenho mais medo da aranha. Eu vou ficar aqui eternamente. Vou viver com ela. Pode me ter lá. Eu também te amo, minha querida. Enfim, gente. E é isso. Eu já sei ter meu destino. Que agora eu moro aqui com ela. Para de gritar, não. Já sei ter meu destino. Que eu moro aqui com ela. Já fiz novos amigos também. Tô hoje eu vou ser uma grande família, não é mesmo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um super like. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram para ver a gente comigo. E é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.